Fala meu povo galerístico, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, é hora do almoço, hoje é sexta-feira, porta aberta, eu tenho que ir lá na rádio, né, então eu falei assim, como eu não pude vir hoje de moto, porque está com o tempo chovendo, eu vim de carro, e por que não gravar esse trajeto pra nós, né, vamos lá, fechar o portão ali e já eu volto. Portão fechado, cinto sendo colocado, sinal verde, caminhonete Toro Fiat subindo, não sei se vai dar tempo, dá, dá porque meu carro anda bem, vai lá, vai fechar a carniça, mas deu tempo, a caminhonete que vem atrás e a moto não dá não, dá seta pra mudar de faixa, que eu gosto, e vamos lá na rádio, 87 FM, ai, não era pra eu ter que ir lá, viu, deixa eu passar, deixar esse carro sair, eu gosto de fazer essas coisas, deixa os caras saírem, tem gente que não gosta não, lá na rua de casa depois que, os condomínios lá, aqueles povo que moram nos condomínios, tudo xarope, tudo besta, ó, você tá saindo, tá manobrando pra poder arrumar o carro por na rua, pra você poder sair, você quer fazer rapidão? Não, não para não, deve ser rasgando, é tudo, eu não sei se, bom, é tudo coisado, porque é tudo carrão, né, não que só os carrão que moram lá nos condomínios, mas é tudo, eu não posso falar o nome, é tudo FDP mesmo, ó, se eu tô, se eu tô descendo uma rua, eu vejo que a pessoa tá saindo do portão dela, espera um pouquinho, ela sai, depois a pessoa vai, e passa rasgando, viu, não é pra dizer que, que, além de não deixar a gente, ainda corre numa rua que não pode, bom, essa rua aqui, vocês tá careca de saber, essa daqui é Virgílio Malta, né, então vamos entrar na Duque aqui, ó, olha o reflexo do meu carro ali no carro da frente, eu não sei, né, diz que tem que andar com seta, filho, seta, olha, coisa rara, hein, vocês veem umas coisas raras aqui nos meus vídeos, né, é, carro dando seta em Bauru, é raro, viu, é, não é sempre que vê não, é só em vídeo mesmo assim, que vocês podem acompanhar a pegada, porque eu tenho que ir lá na rádio pegar esse dinheiro e voltar rapidão, e ainda tem que ir no centro pra poder pagar algumas considerações financeiras, considerações financeiras foi boa, hein, ó, mandar um alô especial pra Ivanete de Oliveira Alves, pro Leandro Ferreira Bonecos, pro Bruxão, apelido, vocês não sabem quem que é Bruxão, né, vocês não sabem? Não, eu vou deixar um comentário aí, vou marcar ela no, vou marcar o link dela no Instagram e vocês vão saber quem que é Bruxão, Bruxão diz que viu lá numa bola de cristal, o carniça dela, pirata, bola de cristal do Paraguai, pra, assim, ah, eu vi o destino do Dr. Gore, eu falei, ah, Bruxão, querida, você tá querendo me complicar com meus seguidores, hein, com meus fãs, por favor, não me dedure, não me caguete, não pode falar toda a verdade que você descobriu no meu futuro, minha querida Bruxão, eu nem vou falar mal o nome dela, eu vou falar Bruxão, ela já vai saber quem que é, inclusive depois eu vou lá no Instagram e falo assim, ó, eu fiz um vídeo lá e falei do C, vai lá ver, só assim pra ela vir aqui, porque ela, o Leandro, eles não saem do Facebook e do Instagram, e eu não saio daqui do YouTube, ai, caramba, vamos parar aqui, ó, que é essa daí que desce, hein, sei lá, vocês perceberam que eu não sou muito bom pra rua aqui em Bauru, né, essa daqui eu sei que essa daqui é a Duque de Caxias, Duque de Caxias, falar no Duque de Caxias, tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é, aquele negócio que eu coloquei lá no capacete não deu muito certo não, viu, até deu, viu, até deu, o problema agora tá sendo o som, na hora que eu resolver o som, se eu tivesse vindo de moto hoje, acho que não ia dar também, porque o meu negócio tá errado ali, ó, só dar uma limpada aí pro som, deixa eu ver, é, enfim, para, ai, ele tem um tempo certo, eu arrumei o foco do celular, a filha deles até falou que eu tenho que arrumar uma GoPro, eu tenho mesmo que arrumar uma GoPro pra fazer lá no celular, na moto, mas pensa num negócio caro, e diz que tem uma tal de Action Can aí, mas diz que não presta, tem um amigo meu, é, será que ele é aqui de Bauru? Não sei se ele é aqui de Bauru, ó, 40, hein, ó o radar, passou o radar, o que que muita gente faz? E daqui, ó, é, as caras regaçam, e eu tô com pressa, aí pode ver, não tem ninguém na minha frente, eu posso fazer isso, viaduto tá meio coisado, hein, é, aí eu arrumei o foco aqui, então ela não vai ficar buscando foco, ela vai focar, é foco fixo, então não dá trabalho, a tiazinha barrando, ah, eu pensei que era uma bolsa, é uma pá, uma pá pendurada na, na cintura, como era que eu chegue lá, o negócio esteja lá, viu, que eu vou, eu ia de a pé, mas eu não vou a pé porque, eu gosto de andar a pé, eu não vou a pé porque, porque tá chovendo, né, vocês viram aí, dá pra ver os pinguinhos aí na tela, no vidro do carro, não, não dá, né, mas beleza, é nóis, vamos ver, quem que tá lá hoje será, hein, eu mandei alô pros caras no programa, hein, o programa é sertanejo com o Dio do Beba, é, é, tamo de morta, gente, no programa é sertanejo com o Dio do Beba, todo dia, de segunda a sexta-feira, até das 5h às 6h da tarde, das 17h às 18h, antes da hora da Ave Maria e antes do esporte, tá certo? Eu quero aproveitar nesse vídeo, poucas pessoas que não são aí do meio do YouTube veem os vídeos, né, mas, e eu percebi um negócio da seta, vale, eu estou dando seta porque eu vou mudar de faixa, hein, pra não dar beisada, é, poucas pessoas de fora do meio, né, vê, né, geralmente é quem mais tá no YouTube, quem faz vídeo, aí tem alguns amigos que a gente já tem e vê os vídeos, mas vocês percebem o negócio, eu tive algumas visualizações com esses vídeos das, que eu tô fazendo de moto aí, eu acho que eu vou continuar, claro que eu vou aperfeiçoar o meu esquema, né, pra fazer, eu queria saber o que que esses, ah, eles vão, mas vai duplicar só um pedaço do negócio? Ó, aqui é a Duque, nós estamos passando em cima da, eu não sei que avenida aqui, rodovia que é essa, eu falo assim, daqui é a Duque, estamos passando em cima da rodovia, fulano de tal, mas essa eu não sei qual que é não, ó, se alguém que mora em Bauru sabe, fala pra mim, aquela que vem lá do, do Confiança Flex aqui, vai pro Meridota, que rodovia que é essa? A outra lá eu sei, que ela é Rondon, né, Rondon é que nós vamos pro Vale, pra jogar bola, aquela eu sei, porque nós vamos jogar bola nela, e coisa, e tá, tá certo, ela passa lá perto de casa? Não, ela passa, perto, perto, perto não, mas ela passa perto, aí o que que eu tava vendo também, gente, ó, engatei terceira sem querer, mas foi, foi porque foi bonito, ó, eu tenho um guarda-chuva um desse, meu guarda-chuva é poderosão, só que, ó, chegar lá na rádio, o que que eu vou fazer? E aí, negrão, eu vou pausar o vídeo, né, vou lá pegar o negócio, rapidão, não sei se o Paulinho vai querer conversar alguma coisa comigo, eu não estou podendo, medi aí, e vinte agora, medi vinte, aí eu tenho que voltar pro CEAC rapidão, e depois tenho que pagar umas contas, algumas a gente paga pela internet, mas tem coisa que não dá certo, principalmente quando vence, você tem que ir no banco certo, fazer o negócio, mas tudo bem, passar lá na praça, ver como que está o ambiente, agora os nossos amigos truqueiros, não estão mais jogando, eles estão jogando clandestinamente, tá, eu vou caguetar eles, estão jogando clandestinamente, mas o clandestinamento deles, é uma vez por mês, não chega a ser tão clandestino assim, mas tá, e, ó, vai sair um carro, e eu vou entrar, então vou ter que esperar aqui, que carro lá vai sair, hoje é o Jean que está na fita, ó, o Jean abrindo o portão, não dá pra ver, não dá pra ver o Jean, dá pra ver o Jean, querido, só uma dão, meu fera, deixa eu abrir o vidro aqui, meu vidro é automático, só que essa porta está amassada, o vidro dá um trabalho, pra subir, pela verdade, vai mano, sai logo, mas eu vou entrar aí, ele tá medindo pra eu ir, mas eu vou entrar aqui, né, aí não tem jeito, né, e aí Jean, meu querido, 36, tá bom, tá da hora, então beleza, ele mediu minha temperatura, falou que tá com 36, 36 é bom, vocês já viram aqui já, né, eu já, eu tenho um vídeo, que vez ou outra eu faço vídeo andando aqui na cidade, eu já vim aqui, um dia eu saí de casa, acho que eu fiz o vídeo sair de casa e vim direto pra cá, nossa, quanta manga no chão, ô pecado, ô pecado, tomara que não tenha ninguém saindo, porque aqui é a rua que sai, o de entrar é o mais difícil, o certo mesmo, essa daqui era pra você entrar, e aquela lá era pra você sair, que é muito mais fácil você vir de lá e passar reto ali naquele portãozinho, eu vou mostrar pra vocês a saída depois como é que é, aqui onde eu vim, dizem que é o jeito de entrar, deixa eu ver se tem alguém aí, ó o Paulinho tá aí, Paulinho Ferreira, eu já vou deixar o carro virado para a saída, o carro do Paulinho tá aí, pediu pra mim imprimir um documento, eu não consegui imprimir, olha a minha roda querendo, que barulho é esse na roda aí, eu não gostei não hein, mas tudo bem, vamos deixar virado aqui, aí eu vou pausar, como a demora é pouca, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Ok, 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 eu voltei, agora pra ficar, bom, peguei o negócio ali, demorou um pouco mais do que eu esperava, mas vambora né, pagar umas continhas ali na cidade, e vamos fazer, o trajeto de volta é o mesmo, é quase o mesmo, ó o que eu falei pra vocês, ó, o certo, pra quem vai embora, que tem que passar por aqui, tá, quem vai embora, não quem vem, porque quem vem, essa curva que faz na frente ali é ruim, então quem vem pra rádio, passa lá por fora, e vai que vai bonito, agora quem for sair, sai por aqui, ó, né, é menos trabalhoso na sua saída, você vir por aqui, já aconteceu, de eu ter, de eu estar indo pra rádio, e ir por onde eu passei ali, tem um carro saindo por ali, aí é complicado, deixa eu tirar essa máscara, não, vou deixar, tá saindo ali na, o vidro tá fechado, mas, eu ainda tô aqui dentro do negócio, né, então pode ser que o pessoal fale alguma coisa, porque, aqui é um asilo para idosos, então a gente tem que ter tudo o cuidado do mundo, ó, álcool em gel, máscara, ter cuidado com a temperatura, por isso que os caras medem, né, só vou falar pro Jean, que eu mandei um alô pra ele no programa hoje, ó, no programa de modão, hoje eu mandei um salve pra vocês, hoje? hoje, é a tarde, é até gravado, mas eu mandei um salve pra vocês lá, é nóis, é nóis, tchau, tchau, bom trabalho, obrigado, você também, bom feriado, se é que vai descansar, né, porque, esses caras que trabalham nesse tipo de serviço, assim, porteiro, é porteiro que fala, guardinha, controlador de acesso que fala, os caras sim, tem mais, tem menos tempo de, é mesmo, mesmo, menos mobilidade, o cara não descansa quase, descansa, né, porque ele trabalha hoje, amanhã não, né, aí pode ser que o cara trabalhe, bom, eu vou por aqui, eu vou passar por baixo aqui, que acho que pra, pra mim fica mais fácil, fica mais fácil não, sei lá, mas vamos por aqui mesmo, vai, acho que vai dar tempo, cegado, os motoqueiros cortando dentro do, do, do corredor, eu não gosto de passar em corredor de carro andando, se eu tô de moto, eu passo no corredor, mas só com o carro, os carros que nem agora, eu, se tiver andando, eu venho atrás do cara, aí a hora que eu vejo que a faixa do lado libera, eu vou na faixa do lado e passo, mas andando, é meio complicado, tem uns caras que não tem noção, ou não gosta de motoqueiro, então vai querer, porque eu não sou motoqueiro, né, eu sou motociclista, eu presto atenção, é o cara querendo, aí hoje eu vi um negócio que eu não gostei, viu, de manhã, tava vindo, aí o sinal tava fechado, perto do SEAC ali, perto do SEAC, aí o sinal tava fechado, e tem esses lugares aí, onde os carros tão estacionados, à esquerda aí, o cara foi e parou ali, aí o sinal abriu, ele saiu rasgando nesse lateral assim, pra passar no sinal na frente de todo mundo, eu não sei, pra que o pessoal faz isso, viu, olha o Monza dando um beijado, ai meu Deus, tá vendo que não tem espaço, espera, ele viu que tinha um carro estacionado ali, pra que fazer essas coisas, mas tudo bem, vai, pô, eu tô aqui, eu já podia, será? Não, não podia não, aí eu vou lá, ele não tá lá, aí eu tomo no nariz, mas deixa quieto, duro que eu não sei se eu tô com papel aqui, para fazer o depósito, para o foguinho, tem que fazer o depósito do, isso não tem nada a ver com o vídeo, tem que fazer o depósito da mensalidade do Robinho, lá no foguinho, e tem o que pagaram, a taxa da viagem, pra amanhã, eles vão viajar para Jaú, SBT, canal 13, Jaú, fora que eu tô aqui já, hein, meu, será? Porque lá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descer na cidade, vou ter que ir na lotérica, fazer um depósito na conta dele, depois tirar a foto do papel, mandar pra ele, pra coisar, e eu estando aqui, se eu for ali já, rapidão, eu acho que, ai, dúvida cruel, por que que esse cara, ai, a roda da frente tá meia torta, enfim, nossa, a roda da frente daquele carro ali, tá meia tortinha, acho que não dá nada não, olha, é 13 minutos, pensa num vídeo que vai ficar grande, ninguém vai assistir, mas vamos viajar por Bauru, eu não sei, eu passo, ali ó, rua, ixi, passou, eu não sei, eu vou ter que começar a decorar o nome das ruas agora, eu vou ter que começar a decorar o nome das ruas, pra poder falar, essa daqui é a rua Paraná, é a rua Paraná, tem a rua Amapá, não sei se a rua Amapá é pra esquerda ou pra direita, ali atrás tem um bar, não sei se é ali que é o bar do cá, o bar do cá é pra cá também, bar do cá, aí na frente é um negócio de combustível, eu não sei o que que é isso daí, se os caras, se é uma distribuidora, se é sei lá, é um monte de tubão, de, como é que fala? é... ah, eu não sei o nome não, como é que fala? esses, ah, eu não sei, tanque de combustível, ah lá, com escada e tudo, é só caminhão de, tem caminhão de tudo quanto é lugar, aí acho que os caras, ah não, é só da Ipiranga, tá escrito Ipiranga ali, dá seta também pra virar, se não os carros vêm aí, vai dar trabalho, eu acho que eu vou lá no foguinho, ver se ele tá lá, não custa nada, já tô aqui, se ele não tiver, fazer o que? Paciência, se ele não estiver, paciência, mas eu acho que ele vai tá, porque hoje é sexta, hoje é sexta, hoje é sexta, hoje tem treino pro Robinho, vamos ver se o Robinho vai vir também, né, eu conheço a CMS aí, Maximum Securitas, não, não conheço não, vamos aqui, alguém acelerando atrás de mim aí, não, não tem ninguém acelerando atrás de mim, caminhonete querida, vamos lá então, vai tremer tudo aí, o mundo está tremendo, acho que é tudo esses caminhões aqui, calma, carro branco, que carro que você é mesmo, você é um Uno, de Watt, acho que é, eu não gosto assim, quando os caras modernizam os carros, e os carros ficam muito diferentes, né, embora que a gente já está meio acostumado com esses Uno novos aí, mas tem uns que, aquele lá acho que não era um Uno não, né, aquele outro lá era outra coisa, olha um palio amigo ali, olha, olha um irmão, manda um salve aí pro irmão, e aí tru, e aí tru, dá certo, vamos virar a direita, a tia Marisa mora por aqui, eu nunca fui na casa dela não, mas ela mora por aqui, tomara que o foguinho esteja aí, esteja aí, tomara que o foguinho esteja aí, aí a gente já apaga ele, já fica sossegado, aí depois, é que tem um carnê, cacete, tem um carnê, o carnê não está comigo, está com o Robinho, ah, sábado passado, foi sábado passado, não, sábado passado de manhã, eu vim trazer o Robinho aqui, tinha uma bola perdida ali, eu falei, Robinho, olha o cara ensinando o cachorro, e está fechado o negócio, ei, meu Deus do céu, está fechado aqui, vamos ver, quem sabe ele está aí, mas não vou entrar lá não, vou parar aqui, eu sei qual que é o carro dele, deixa eu ver se está aí, não está aí não, não tem ninguém aí, não tem ninguém aí, não adiantou nada a minha correria, o meu medo geralmente é esse, eu não gosto de perder tempo, eu gosto de economizar tempo, ali na frente é a Brandilla, é depósito, é onde as molecada, é os ônibus que levam as molecada para a escola, ah, o cara está ensinando o cachorro, ele é adrestador, adestrador, deixa eu ver se ele é adestrador mesmo, é, mas eu não vi ele dando coisinha para o cachorro, tem que dar uma comidinha, tio, tem que dar um biscoito, tem que dar um biscoitinho para o cachorro, bom, a gente vai agora, nossa senhora, 16 minutos, mas tudo bem, vai, é para editar, não dá para dividir em dois, parte um e parte dois, não, não dá não, ah, falar nisso, aí ó, meio dia aí, meio dia e quinze, agora saiu um vídeo no canal, eu falando o negócio do capacete lá, nós vamos fazer motovlogs agora, no canal do Gore, não vem ninguém na esquerda, esse cara vai passar rasgando, vai virar aqui, não, não vai não, dá tempo, vem vindo um gol lá, mas dá tempo, meu carro anda bem, carro anda bem, então dá certo, ele passou, mas já está ossegado, já passei, fiquei na faixa certa, mas nós vamos que vamos, vamos que vamos, querido, podia assistir um vídeo de um cara, acho que ele é de Curitiba, antes dele, agora que tem gente que tem um sotaque peculiar, eu tenho um amigo que chama o Estúdio Play, Rob Estúdio Play, o canal dele chamava Estúdio Play, agora chama Rob Williams, olha o buraco, Rob Williams, ele faz desenho, ele curte os negócios, gosta de game, nós não, eles participam mais do que eu, tem um grupo de game no WhatsApp, aí eu, de vez em quando eu escrevo uns negócios lá, e eu percebi que o cara era paranaense, era lá daquelas bandas, porque ele fala igualzinho o Estúdio, Pia, ele fala Pia, Pia acho que é alguém, cara, o maluco, aqui nós falamos mano, eles falam Pia, o Pia tá ali andando no viaduto coisado, aí é complicado hein, nossa e ontem gente, aqui em Bauru, que a maioria das pessoas que vê os vídeos meus, não é de Bauru, tá certo? Pode ser que agora, como eu tô fazendo uns motovlog aí, falando mais de Bauru, tô fazendo as coisas mais de Bauru, o pessoal vai ver, o cara foi tentar assaltar um cadeirante, e ele empurrou o cara do viaduto mano, complicado viu, e o cara caiu meio vivo ainda, acho que caiu na água, aí o SAMU, o bombeiro chegou lá, o cara ainda tava com vida, tentaram reanimar ele por uns 40 minutos, mas não conseguiu, ele desencarnou, é, mas pegaram o cara viu, porque parece que tem uma pessoa que presenciou, mas ó, não sei, talvez a pessoa que presenciou, não goste de se intrometer nessas coisas, mas se eu ver um negócio desse acontecendo, eu vou passar perto e, tentar intimidar a pessoa que tá fazendo isso né, pelo menos com a minha presença, a não ser que tenha arma de fogo, essas coisas envolvidas aí, é complicado, mas, acho que ele foi tentar assaltar o cadeirante, pelo que a gente viu, e o cara não tinha nada, eu vou mudar de faixa, dando seta, porque quem fica atrás de ônibus aqui em Bauru, tá lascado hein, pra não falar outra coisa, os ônibus tomam a conta do planeta, e não quer nem saber, tem uns que respeitam a gente, mas tem ônibus que é vagabundo, tem uns motorista que é pilantro, ó, falar em motorista, manda um alô pro Ceará, o Ceará é motorista da, eu não sei, porque é duas empresas iguais, com a mesma, com o mesmo desenho, essa muda o nome, eu não entendo essas coisas, eu não entendo, ai, sinal querido, obrigado viu, pra você ficar vermelho bem agora, e menina, a carça da menina, ele tá rasgada no joelho, será que ela comprou assim já, eu não compro uma carça rasgada no joelho, nem a pau, mas é nóis, aqui é a Rodrigues Alves, Rodrigues Alves, ali tinha um posto de gasolina, fechou, o que que fecha posto de gasolina, hein, e era BR, era BR, tem outro, onde tem outro posto aqui, voltando, né, ali na frente é um, esses elefantinhos, eu não sei que gasolina que é não, esse é coisa vermelha, ah, falar a verdade, falar em elefantinho, eu já contei pra vocês, às vezes eu fui lá, né, pedi pra pôr a gasolina no meu carro, no tanque do carro, eu falei, ó, tipo, eu não lembro o valor, ó, põe 40, ah, o cara põe 70 pau de gasolina, ah, não sei o que eu falei, filho, você não prestou atenção, e eu gosto de falar certinho, na hora que eu paro, por favor, coloca 50 reais de gasolina no comum, ou 50 reais de gasolina aditivada, eu sempre falo bem, e tem uns caras que repete, né, 50 reais, tal, 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 isso, não, tiozinho foi, colocou 30 contas a mais, aí, que que eu, sorte minha, que eu tinha um cartão, e deu pra pagar, senão, ele ia ter que dar um jeito de tirar, ia ter que ficar de graça, ou pagar depois, sei lá, mas uma coisa eu falo, nunca mais eu abasteço lá, tudo bem, né, culpa do posto, não é coisa, mas eles podia, eles não atenderam do mesmo jeito, aí na hora lá de, de, de passar o cartão, teve outra cagada também, é, tem essa também, eu falei pra mulher, falei, ó, o seguinte, o tiozinho foi cagado ali, eu pedi 50, eu não, não fui nem 50, porque o que ele pôs a mais, foi mais ou menos o valor que eu tinha pedido, vamos supor, ó, põe 40, ele pôs 80, põe 50, ele pôs 100, foi alguma coisa nesse sentido, aí eu falei pra ela, falei, fia, passa metade nesse cartão, que o tiozinho foi cagado ali, pelo jeito, você não vai resolver a cagada dele, né, não sei o que, né, eles é sempre assim, nunca resolve, né, e a gente vai lá, fica querendo enviar gasolina aditivada, quando a gente pede comum, amanhã não me passou tudo, num cartão só, ah, e agora, eu falei, como assim agora, se você vai perguntar pra mim agora, você tinha que já ter uma solução, se você não tem pelo jeito, deixa quieto, aí eu falei, não, aqui eu não abasteço mais, não abasteço, é esse posto que tem, acho que tem um elefante ali, na, na, na Rodrigues Alves, na frente do, do Reguini, ali eu não abasteço mais não, bora que só eu que não vou abastecer lá, os outros abastecem, mas beleza, mas eu, se acontecer um negócio desse comigo, eu não abasteço, é, você fica no prejuízo, não sei o que, minha mãe falou, né, falei, não, eu não fiquei no prejuízo, se eu não abastecei lá mais, tá bom, já era, ninguém me ama, deixa quieto aí, caminhão, dá pra você, aí, vai estacionar ainda, vamos ver se dá pra me passar do lado de lá, dá, eu tenho que ficar veia com o pedestre, hein, os pedestres gostam de dar uma beijada, que eu vou falar a verdade pra vocês, viu, mas eu sou cagado, viu, e o duro que no dia que aconteceu, o tiozinho fez cagada na bomba, e depois a mulher fez cagada no caixa, mas tá beleza, porque eu não abasteço mais lá, eu já falei pra vocês que eu não vou mais abastecer lá, já, né, então tá beleza, aí, o que que eu fiz, eu parei o vídeo, gente, olha que bosta, eu apertei aqui pra aumentar o volume, mas ele para de gravar e começa de novo, aí eu vou ter que emendar esse vídeo mesmo, antes de mandar ele pro YouTube, fazer o que, né, hoje é sexta-feira, eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo aqui, olha, eu vou ter que ir lá no SEAC voltar aqui pra baixo, o negócio que eu pago é pra cá, tem, tem um negócio da minha mulher que eu não sei, se for no banco, ferrou, ó, ai meu Deus do céu, por que que esses caras param desse jeito, viu, vou ter que dar seta aqui e sair desse cara, calma tio, eu tô dando seta, eu tô dando seta, e já passei do seu lado, você não pode entrar mais, segura a peteca aí, bora da seta, volta pra faixa de cá, porque eu tenho ficado lá de cá, aqui lá na frente eu vou subir, então é desse jeito, é desse jeito, o trânsito em Bauru é complicado, calma gordinho, podia atravessar na faixa, se eu sair do meio dos carros aí complica, eu faço isso também, mas eu fico lá na calçada, a hora que eu vejo que não vem ninguém, eu saio rasgando, ó o cara não, é seta, é sinal alerta, sabia que não pode andar com o pisca alerta ligado, tem gente que anda dando seta pros dois, lá e fala assim, ó o carro vai dividir no meio, um pra cada rua, se for, esse filismo aí, pra ajudar tem esse monte de fila nos bancos também, que por quê? Os aposentados hoje? Os aposentados recebem no dia 30, ou no primeiro dia útil do mês, vamos ver se não é pego o sinal verde ainda, pegamos, não pô, eu tô dando seta, vocês não tá vendo? Será que a minha seta tá com problema? A mãe olhou pra mim e assustou? Ela tinha que olhar, ver a seta ligada e ir com tranquilidade, é que muita gente aqui não dá seta certa, ó o cara passando no vermelho, ó, eu falo um negócio pra vocês, daqui é um dos piores lugares pra passar em Bauru, essa faixa de pedestre da Batista de Carvalho, é a pior coisa que existe em Bauru, porque a gente tem que respeitar o sinal, mas os pedestres que andam aí não respeitam não, você tá vindo lá embaixo, na boa, o sinal verdão, aquele monte de gente passando na faixa, não respeita, não tá nem aí, tem que, não, aí nesse caso eu concordo, tem que buzinar, tá na faixa, mas tem um, se não tem sinal, tudo bem, mas se tem sinal, não tem que tá pisando na faixa, porque a gente não olha, tem um hominho verde, um pra lá e outro pra cá, só olhar no hominho, se o hominho tiver vermelho, não pisa no negócio, um ou outro pode tá distraído, mas 300 pessoas passando ao mesmo tempo, sábado de manhã, isso daqui é uma bosta, não dá pra andar direito aqui não, e eu já falo pra vocês, se vocês virem em Bauru e for cortar aqui, a Batista de Carvalho, fica veaco, se levantar uma veinha aqui, jogar ela com a saia pra cima aqui, é doi palito, olha lá, a mulher entrou na faixa, nem oiou pra ver se o hominho tá verde, mas dá tempo dela passar, mas tem gente que não olha, vem vindo outra lá, a de preto ali, quer ver, olha lá, também não oiou no hominho, o carinho oiou no hominho, também tá com a veinha, tem que ficar veaca lá, ficou verde, e eu acho que antes dela entrar, olha lá a veinha com medo, ela com medo, ela segura no cara, se o carro vir, ela joga o cara no carro, mas tá beleza, conseguimos fazer a nossa correria, agora tem a segunda parte, né, e isso tudo que eu ainda não armussei, eu não armussei, mas tá beleza, ó, a caminhonete querendo entrar, sem dar certo, e eu tô passando, ela foi e voltou, vocês viram, né, é Bauru, Bauru, cidade sem limites, para sinalizar no trânsito, ó Senhor, Deus de misericórdia, dai-nos piedade, para andar no centro de Bauru, olha lá, você consegue ver os dois pneus, do carro da frente, então beleza, então pode parar, para muito perto não, porque se alguém bater na sua bunda, ele vai jogar o seu embaixo, desse carro da frente aí, então para numa distância boa, porque se alguém bater no seu, você não vai chegar no da frente, bora que chegar no da frente, a culpa não é minha, se alguém bater atrás de mim, jogar no outro carro, o cara de trás, aí que vai levar uns catiripapo, porque eu estou sossegado, eu estou de boa, aí eu estou de boa, só uma cagadinha, né, fui apertar o volume, fechei o negócio, vou dar seta, para ver se esse Toyota Corolla, que vem vindo aí atrás, vai manter a distância, fio, eu estou dando seta, que eu vou virar aqui, ó, tá, vou virar aqui, beleza, é nóis, portão abre para dentro, que eu posso parar o carro aqui, deixa eu tirar aqui a marcha, ver se o carro fica, tem uns carros que descem, o carro desce lá para o meio da rua, aí ferrou, cadê a chave, a chave está aqui, esse carro verde não estava aí, na hora que eu saí, meu carro estava ali, então vou pôr o meu carro do lado de lá dele, para não ter problema na hora de sair, porque tem gente que vai chegar depois, vai chegar o, vai chegar o Renatão, vai chegar a Michelle, vou olhar ali no lugar que eu vou parar, olha aí o portão, é que ela apagou o farol do carro, a hora que eu saí, o farol desse carro branco aí estava aceso, e aí Fabiano, querido, será que deu certo ou não? não deu ainda, não deu ainda? não deu ainda não, hein? oh senhor, gente, o retrovisor é a melhor coisa que inventaram no carro, e tem gente que não usa o retrovisor, agora deu, só que está perto ainda, vou ter que ir ali, agora eu fico longe dele, agora sim querido, é que o Renatão quando vem, ele já para de ir, ele não para assim, que nem nós está parado, eu e o Fabiano ali do lado, ele para de bunda, depois ele manobra, mas como ele vai embora por último, não dá nada, bom, chegamos, eu não sei se eu vou pôr o pedacinho do vídeo, o que vai acontecer, mas é nóis, ok? muito obrigado vocês que chegaram até aqui, negócio de like, comentário, inscrição aí, se vocês quiserem, vocês com a vontade, se não quiser também, fazer o que, vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui! Fui!